Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje galera, eu vim trazer para vocês GTA Sandris Brasil. E galera, lembrando que inscrito CTJ já sabe, meu parceiro, deixa o seu like aqui nesse vídeo para estar ajudando o nosso canal, está crescendo dentro dessa plataforma insana, tá? Se você é novo, se inscreve, tá? Não se esquece de se inscrever. Assim você vai estar me ajudando, vai estar me fortalecendo. E eu vou estar sempre querendo postar vídeos aqui para vocês, tá? Bora com tudo então. Hoje vamos para mais um GTA Sandris top de linha, tá? Eu peço a você, cara, se você é novo mesmo, faz esse favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Eu peço esse motivo aí, galera. Se inscreve aí, filho, se você gosta do canal, se você está gostando da qualidade. Bora fazer o seguinte, se você gostar do vídeo aqui do canal, você vai se inscrever, beleza? Vamos com tudo então, galera. Eu estou aqui com o suíte, né, cara? Com o suítezinho. Estou aqui com o suíte insano, muito brabo daquele modelão, né? E bora com tudo. Vou pegar minha moto aqui, uma XT insana daquele modelão, ó. XTzinha, daquele jeito, no grau e corte daquele modelo e bora com tudo. Bora fazer vídeo para o YouTube. Você com a XTzona, daquele jeitão, galera. E o suíte está de XT, fica, ele está brabo, ele está insano, ó. GTAzinho Brasil, daquele jeito para vocês, mais um, né? Brabão. E a gente está trazendo mais conteúdo para vocês. Se você está gostando desse tipo de vídeo, fala para mim se vocês estão gostando. Deixem nos comentários qual a opinião de vocês sobre esses vídeos, tá? Vamos deixar o feedback aí. E é importante que você assista o vídeo até o final, tá, galera? Isso é muito bom que o YouTube recomenda mais os nossos vídeos. E a gente vai sempre sendo recomendado. Esse GTA tem vários códigos, igual vocês estão vendo. Tipo, missões e tudo mais. Tem muita coisa legal nesse jogo. Tem dinheiro e vida, subir de nível, armas para todos, todas contra você. Jogo rápido. Por exemplo, tem várias coisas, galera. Câmera lenta, tempo com neblina, tempo chuvoso, tempo solarado. O tanque de guerra, por exemplo, você quer brotar um tanque de guerra aqui. Galera, tem como você brotar um tanque de guerra no meio do nada, tá? Beleza, galera. Infelizmente, meu GTA saiu. Mas eu estou de pé, gente. Eu estou de pé de novo. Vou mostrar outra coisa legal aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem uma favelona insana aqui na Grove Street, mano. Olha isso aqui, galera. Como é que é o nome mesmo? Grove Street, mano. E é Grove Street, galera. O Honga. Eita, Pablo. Igreja Pentecostes. Jesus Cristo é o Salvador. E é isso aí, galera. Jesus Cristo é o Salvador. Com certeza. Vamos com tudo, então, galera. Vamos fazer vídeo para o YouTube. Né? A YouTube é a YouTube. Se o YouTube tivesse um esposo, qual o nome seria? YouTube. A Bíblia. O que é isso, cara? Que desidência é essa, cara? Onde você tira essas coisas, cara? Eu não sei lá, galera. Eu pego isso aqui na mente. Eu boto isso e beleza. Vou pegar uma e oito. Quem imaginava que o suíte ia andar de oito, filho? Respeita a lenda, filho. Que ela tem nome na plataforma, meu parça. Bora com tudo, filho. Segura nós que estamos daquele jeito, galera. Olha, mano. Mano, segura essa brisa. Andando de uma nariz. Fábio está cantando as músicas do Piozinho agora, Fábio. É, galera. É boas músicas do Pio. Eita, Priola, Mara. Poderia, Fetcher. Viu o drift que eu fiz, galera? Ó. Nossa, senhora. Policinhas. Carrão insano. Bravo demais. Só daquele jeitão. Insano, galera. E, gente, quem é novo, meu filho, se inscreve aí. Deixa o like aí nesse vídeo, tá? Você vai fortalecer nós. Então, se inscreve aí. Não deixa de se inscrever. Aqui é o CJ da baguncinha. É como se diz o Piozinho. Pablo. Desculpa ter falado esse nome. Ó. Eu vou mostrar para vocês. Ó, como é que está o asfalto desse jogo? Olha como é que está bonito, galera. Olha como é que está bonito esse asfalto, galera. Vai falar para mim. E não tem só skin do suíte, não. Igual vocês viram, não. Tem muitas screenzinhas aí, ó. Vê se quebra da skin, ó. Mudou para a skin, ó. Esse carinha aqui, ó. Feio virar da peste. Também tem como você... Ó. Puxou aqui, ó. E câmera primeira pessoa também, filho. Você pode andar aqui igual fosse uma câmera primeira pessoa. Ó. Eu vou falar aqui. Opa! Me entrega esse carro aí, senhor. Sai do meio infeliz. Aí você entra dentro do carro. Igual o carinho, ó. Aí. Deixou ele ali, né, galerinha. Deixou ele agora visitar meus parentes. Tem como você visitar os parentes. É lógico, galera. Tem muita coisa. Tchau. Vou ali visitar meus parentes, que ontem eu nem visitei. Ó, galera. Sim, mesmo. Tem que visitar os parentes, senão... É, galera. Infelizmente, tem que visitar os parentes, galera. Vou lá visitar meus parentes. Abre isso aí, filho de Deus. Opa! Agora que ele foi abrir. Cara, ruim de carro, menino. É infeliz, menino. Peraí, vou ensinar esse cara. E não abriu o portão antes pra mim, não, galera. Vocês acreditam nisso? Não abriu o portão. Peraí que vou ensinar pra ele como é que faz as coisas. Olha lá, olha lá. O menino é brabo. No meio da cabeça, galera. Segura no Armandão, ó. Eita pra ela, mano. Lá para, filho. Morreu. A mulher gritou bem esquisito. Eita, porra. O capítio comeu. O capítio. Peraí, meu filho. O cara vai se abrigar. Eu quero ver se pega. Joga do carinho. Eu quero ver se pega. Joga do carinho. Joga do carinho. Eu quero ver se pega. Peraí. Peraí. Vem brigar aqui comigo. Peraí. Aí, ó. Vem cá. Uai, o que foi, cara? O que foi, cara? O que foi, mano? O que foi, cara? Vem cá. Vocês não querem ser brabo? Vem cá, filho. E olha o golzinho, galera. Igual o golzinho da polícia, mano. Vou dar um capítio em cima do carro da polícia. Olha como é que o Wi-Fi tá top, galera. Se liga, mano. Mano, pega essa brisa voando de Mona Lisa. Tá vendo, galera? Com bala lá no meu carro, galera. Puxando um beck ainda. Opa! Agora eu morri. Eita! Se lascou. Pessoal, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Ajuda o canal a crescer dentro dessa plataforma insana que é o YouTube. E muito obrigado, tá? Então é nóis. Eu fui. Até a próxima, galera. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto